Você que está aqui porque fizeram uma cumba contra você e você está aqui porque perdeu a saúde ou perdeu o marido, o casamento ou sua vida sentimental está amarrada ou sua vida financeira está amarrada não fica preocupado não, a coisa vai piorar vai piorar, essa foi só a sua primeira derrota o inimigo vai tentar roubar de você tudo o que você tem e ainda vai te jogar no buraco e ainda vai te jogar no desprezo mas eu amarro isso em nome de Jesus pelo poder do sangue de Jesus bata o pé e diga está amarrado em nome de Jesus isso é hipocrisia não basta só bater o pé e dizer está amarrado em nome de Jesus você tem que bater o pé e dizer está amarrado em nome de Jesus mas você tem que cercar sua casa com a muralha de fogo cercar sua vida com a muralha de fogo cercar sua casa com a muralha de fogo reino dos céus uma obra forte do espírito para abalar o Brasil o Brasil e o Brasil e o Brasil e o Brasil